Você até falou que existem alguns jovens que não endireitam de jeito nenhum e existem mesmo, mas o índice, como eu até estava falando, é muito menor do que no caso dos adultos. O índice de jovens reincidentes no mundo do crime é de 23% quando ele passa por uma detenção e por um trabalho sério contra quase 50% em relação aos adultos. Porque depois de adulto também, depois que ele já está ali até a tampa dentro do mundo do crime, a gente sabe qual é o destino desse homem ou mulher. Mas o jovem, a criança, ele tem sim uma oportunidade de sair desse mundo, de sair desse processo todo, desde que ele tenha uma oportunidade, desde que ele seja abraçado. É claro que sempre tem aqueles que não tem muito jeito, mas é acreditando num índice até grande de 8 para quase 10, 8 saem do mundo do crime, na verdade, deixa eu explicar, de 10 que entram no mundo do crime, 8 conseguem sair se estão inseridos em um trabalho muito sério. É acreditando nesse dado que a Defensoria Pública do Estado, juntamente com a Polícia Civil, está com esse projeto, que é o projeto Recomeço, que vai ser colocado em prática. Delegado Kelps Barreto está aqui representando a DEPAI. Delegado, como que vai funcionar isso na prática? Explica pra gente. Isso, perfeito. Boa tarde a todos. O programa Recomeço, ele visa oferecer oportunidades aos adolescentes para que, assim que eles entrem no sistema, que a DEPAI é a porta de entrada, a gente possa fazer essa divisão. Então, aquele que é internado, ele vai seguir o processo de internação, os atos infracionais graves, né? Talvez, por isso que a Silvia esteja perguntado. Quem cometeu ato infracional grave, homicídio, roubo, ele segue o processo de internação, mas aquele que realizou um ato infracional menos grave, que ele vai ser solto, a própria legislação obriga que ele seja solto, ele é desemparado pelo Estado. Então, ele tem aquela ideia de que não vai dar nada. Então, e esse adolescente, ele está numa situação de vulnerabilidade, então o Estado tem a obrigação de cuidar desse adolescente para que, oferecer oportunidades para que ele não volte a delinquir. Essa é a ideia do programa. E quais serão essas oportunidades? Inicialmente, todo adolescente, ele vai sair da delegacia identificado civilmente, então ele vai ter um registro de identidade. Isso é importante tanto para a questão policial, para o registro desse adolescente, quanto para as próprias questões sociais, que é o documento básico para ele conseguir outras oportunidades, como escola, trabalho, cursos, enfim. Essas outras oportunidades sociais que o programa também visa oferecer. E o Estado vai conseguir realmente acompanhar esse menor infrator de perto, mesmo que ele tenha cometido um crime de menor gravidade? Sim, a ideia do programa é essa, é um programa um pouco ousado, mas a ideia é essa, de fazer algo em tempo real, utilizando os processos de informática, de internet, para que essas oportunidades também saiam em tempo real. Então, o adolescente que vem para a DEPAI, ele se compromete a não voltar a delinquir, ele se compromete a não voltar a entrar na prática. A gente vai oferecer oportunidades para que ele consiga isso de uma forma mais eficiente. O Conselho Tutelar entra nesse trabalho? Inicialmente não, mas ele pode vir a ingressar nesse processo também.